Ela era lá da barra e ele de Ipanema Foram ver um campeonato lá em Saquarema Achando que ia dar bom, mas só deu problema Só deu problema A mina chegou gigante, cheia dos esquemas O moleque apaixonado e ela toda plena Ele queria um amor, ela só tinha pena Enquanto ele dormia mal, ele sabia que lá no pé da areia Eu te chamo de sereia, essa menina solta Essa menina solta Enquanto ele dormia mal, ele sabia que lá na casa dela Ela sentava e escolhia quem ela queria Essa menina solta Vai ter que superar Vai ter que superar Essa menina solta Essa menina solta Vai ter que superar Vai ter que superar Essa menina solta Essa menina solta Saquarema tava quente e ela toda fria Falando que ia pra festa que ela nem ia Mesmo levando perdido, ele não desistia Caraca, meu irmão Apebrado nos momentos que tiveram dia Sem noção da situação que ele se metia Doido sem entender o game que ela fazia Vai menina Enquanto ele dormia mal, ele sabia que lá no pé da areia Eu te chamo de sereia, essa menina solta Essa menina solta Enquanto ele dormia mal, ele sabia que lá na casa dela Ela sentava e escolhia quem ela queria Essa menina solta Vai ter que superar Vai ter que superar Essa menina solta Essa menina solta Vai ter que superar Vai ter que superar Essa menina solta Essa menina solta Logo, logo ele, que era difícil de se apaixonar Logo ele vai ter que superar Ele vai ter que superar Vai ter que superar Vai ter que superar Essa menina solta Essa menina solta Essa menina solta